E aí, seus boi, olá! Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos falar a respeito de 5 criptomoedas para comprar urgente! E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e abre através do meu link aí. Bom, estou aqui, logado na minha conta da Binance e a análise é do analista que intitula-se Guy, que é do Coinbrel não sei se essa é a pronúncia correta, mas é o maior canal de criptomoedas que a gente tem no mundo, se não me engano é o maior e ele apontou então 5 criptomoedas que até o fim do ano vão estourar pra caramba! E antes de tudo, ele falou que Ethereum não é, não faz parte desse quadro aqui, tá? Mas o Ethereum é uma criptomoeda que vai valorizar pra caramba até o fim do ano e ele apontou aí 6 a 7 mil ele falou que é praticamente certeza que ela vai bater, sendo que o topo histórico mais recente é 4 mil e 400 mais ou menos, né? Então 6, 7 mil é um alvo bem audacioso pra esse ano, mas até então eu ouvi alguns rumores que justamente ações estatais e até mesmo privadas é que estão lançando, fazendo com que o preço do Ethereum esteja baixo dessa forma e o preço real dele seria algo em torno de 17 mil dólares tanto essa previsão suposta, que não tem fonte nenhuma, quanto a previsão do Coinbrel, o gai do Coinbrel enfim, ainda assim são previsões bem positivas em relação a essa moeda e faz todo sentido que ela suba mesmo, bastante até o fim do ano isso porque, embora tenhamos projetos excepcionais no mercado, ainda assim os investidores institucionais estão preferindo por algum motivo trabalhar com o Ethereum, estão comprando em peso, estão comprando no mercado OTC, no mercado de grandes valores negociando quantias exorbitantes que tá aí fora do radar de alguns governos, fora do radar do grande povo, da população em si então eu penso que Ethereum valorizar realmente faz muito sentido, mas esse aí é um extra pra gente começar aqui agora que vamos para a primeira criptomoeda, que é a ADA Cardano pessoal, a Cardano é uma moeda que tá enrolando pra estourar, porque é praticamente a melhor criptomoeda que a gente tem aí no CoinMarketCap aliás, tá entre as melhores mas o que acontece é que, do meu ponto de vista, eles não tiveram um investimento em marketing adequado diante do tamanho do projeto então a gente tem uma porrada aí de projeto que não vale porcaria nenhuma, mas tem um monte de trouxa comprando tem um marketing muito forte em torno do projeto e faz o preço ir lá pra cima a longo prazo a gente sabe que, vai ver que a coisa não é tão consolidada quanto a gente imaginava e tudo mais mas ainda assim eu queria que a Cardano tivesse nessa vibe, cara, e é uma coisa que ainda não engrenou a Cardano não engrenou de vez e, tratando de Cardano especificamente, ele falou que até o fim do ano bate aí 4 a 5 dólares sendo que seu topo histórico não chegou nem a 2,50 então, qualquer valor que você pegar abaixo disso, caso essa análise esteja correta que eu acredito que está, ainda é uma boa opção pô Marcos, mas Cardano acabou de dar uma estourada aqui cara, se você for comprar pensando a longo prazo, não vai importar esse preço que está aqui eu vou ser bem sincero com vocês eu acredito que Cardano, no máximo, no máximo, 3 anos vai chegar aí nos seus 17, 18 dólares tudo bem que 3 anos é bastante tempo dentro do mercado das criptomoedas muita coisa pode acontecer no meio do caminho mas, eu particularmente penso que, mesmo com as adversidades, mesmo com regulamentação burocrática mesmo com todo tipo de coisa que o governo e as instituições privadas estão fazendo a Cardano vai conseguir passar por cima de muitas dessas coisas e vai sim bater um valor de 17, 18 dólares isso em até 3 anos e 4 a 5 dólares até o fim do ano eu acho bem plausível bem plausível mesmo vou até ler um trecho aqui do que o analista falou, né? embora o potencial de valorização da Cardano também seja limitado devido a sua grande capitalização de mercado ela tem muito mais espaço para crescer do que o Eterno, isso é verdade e isso por muitos motivos para começar, a ADA manteve seu ímpeto de alta contra todas as probabilidades ela se manteve forte apesar da recente desaceleração e ainda está em uma tendência de alta muito visível isso porque os melhores dias da Cardano estão por vir, concordo a próxima moeda que ele apresentou foi uma chamada Catalyst se escreve como você está vendo aí na tela, Catalyst mas eu particularmente não conheço esse projeto não é uma coisa que eu estudei, então não tenho como afirmar a respeito mas ele indicou que até o fim do ano vai estourar e infelizmente não é listado aqui na Binance e algo eu digo inclusive a vocês, né? muitas vezes a gente fica esperando tokens que já tenham listagem em determinadas corretoras para começar a trabalhar, para começar a correr atrás dele ah, não tem tal corretora? Não, vou esperar listar cara, funciona assim se você acredita que um token realmente tem um potencial muito forte o negócio tem que ser igual a pegada que a gente fez aqui com a Zagar Finance o negócio é pegar quando tiver para lançar ou antes de ser listado nas corretoras grandes igual a Zagar Finance, eu estou ligado aí que já tem um andamento para listagem não na Binance, né? em corretoras menores por enquanto tem ainda algumas parcerias para rolar então eu penso que a moedada tem um potencial de valorização não penso que ela vai valorizar umas 100 vezes mas que ela vai ter a valorização mas a grande pegada se você entrar agora, você vai ganhar dinheiro? eu acredito que sim mas a grande pegada mesmo é o negócio do lançamento e essa catalyst, dependendo de como tiver, né? dependendo de como for o projeto, pode ser uma boa sim a próxima criptomoeda é nossa amiga Solana essa sim também é uma opção excepcional realmente acredito que até o fim do ano ela vai dar uma ruchada forte de preço inclusive no momento que eu estou falando com vocês pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo ela está batendo top histórico que coisa maravilhosa obviamente depois daqui vai dar uma bela corrigida porque subiu com muita força foi uma entrada muito grande vai dar uma corrigida depois que corrigir daí sim a gente pode ver uma continuação desse movimento aqui vamos dar uma olhadinha olha aqui pessoal olhando em escala logarítmica ela fez essa ponta aqui então eu acredito que ela vai dar uma bela corrigida aqui antes para depois continuar esse movimento a gente não sabe se engrenou em um novo canal ainda é um pouco cedo para dizer ou se é justamente um novo movimento que vai buscar o fundo lá em 23845 mas o interessante é que rompeu o topo histórico vai dar uma bela corrigida e vai subir bem depois pelo menos é o que eu penso pelo menos é o que pensa o analista também que foi quem fez essa indicação aqui das 5 criptomoedas vamos agora para a quarta criptomoeda é a Polygon Matic tem vídeo aqui no canal falando a respeito de todas as informações possíveis a respeito da Matic e vou dizer para vocês é um projeto que vale muito a pena eu não tenho tanta confiança assim que ela vai estourar porque tem muitos fatores envolvidos nisso e como eu disse olha, não basta uma moeda ser boa ela precisa também ter quem cumpre a ideia dela e do meu ponto de vista é justamente isso que está faltando para a Matic é uma moeda boa para caramba está no ponto ali para estourar mas ainda não estourou não chegou o momento dela e sinceramente eu não sei se vai chegar eu acredito que a Polygon Matic vai aumentar de preço até o fim do ano vai valorizar bacana mas eu acredito que ela vai valorizar no sentido de que o mercado todo das criptomoedas vai valorizar eu tenho um pouquinho de Matic lá guardado tenho sim mas para ser bem sincero eu não consigo ver assim a moeda tendo valorização astronômica igual eu enxergo em relação a Cardano a Cardano eles pecam em relação a parte de marketing eu acho que deveria ser um pouco melhor essa parte mas mesmo trabalhando da maneira como eles estão agora ainda assim eu vejo que essa moeda vai estourar vai arrebentar agora a Polygon Matic é um projeto assim que é muito bom é interessante os fundamentos são bem legais depois você confere aí coloca canal dinheiro Matic vale a pena enfim dá uma olhada aí no vídeo tem também da Cardano tem também da Solana tem também do Ethereum mas assim se for para comprar uns 10 criptoativos Matic talvez fique de fora se for para comprar uns 20 a 30 criptoativos aí eu já colocaria Matic no meio daí aqui até o que o analista falou a adoção em massa da Polygon poderia facilmente elevar os seus preços a novas máximas até o final de 2021 5 dólares é uma estimativa realista na minha opinião eu acho um pouco otimista ela teve o topo histórico aqui a 2,90 fica até um pouco genérico a gente fala assim ah se tiver muita adoção vai valorizar mas infelizmente o cara está certo a gente não consegue dar mais informação do que isso precisa realmente o investidor institucional olhar para essa moeda e ver um motivo muito forte para entrar nela porque senão o cara vai acabar preferindo usar Solana a da Cardano e Ethereum para os planos dele e a quinta criptomoeda que na verdade é a sexta porque a gente incluiu o Ethereum aqui no bolo é a Luna eu não sou o holder dessa criptomoeda mas vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico dela também está aí no seu topo histórico é engraçado até similar que a gente tinha visto de movimento em relação a Solana também está aí nessa batendo topo histórico no momento que eu estou fazendo essa gravação aqui eu gravo um dia antes de realizar a postagem e o que ele falou a respeito agora me chame de louco mas eu poderia facilmente ver o Luna atingindo 100 dólares no final do ano e sua adoção e inovação continuarem cara eu acho que 100 dólares 100 dólares também está forçando muito a barra eu penso assim 40 dólares acompanhando o movimento do mercado se der tudo certo se o mercado continuar subindo até o final do ano se não vier se não vier um próximo grande evento anti-cripto daí ela sobe agora a questão é ela está 20 dólares se ela bater realmente 100 dólares até o fim do ano putz grila quem é holder dessa moeda aqui vai rir à toa o cara vai estourar vai ficar rico mesmo é muita grana pessoal de 20 para 100 dólares é uma valorização aí de quanto 500% né e o que eu gostaria de saber de você se você vai realmente comprar essas criptomoedas se você já comprou ou se ficou alguma que não podia faltar nessa lista e eu penso que sim mas eu não quero influenciar o seu comentário eu quero que você coloque aí nos comentários o que está faltando nessa lista e se de repente qual é a criptomoeda que não deveria de jeito nenhum estar nessa lista muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil e até mais